Boa tarde, estamos aqui para mais um encontro do nosso ciclo de debate sobre os dois anos da Lei de Acesso à Informação. Eu sou o Fernando Meloni, da Secretaria de Gestão Pública, especialista em políticas públicas, e hoje o nosso tema de encontro, de debate desse encontro é a transparência ativa e passiva e a melhoria das políticas públicas, a relação da transparência e as políticas públicas. O nosso ciclo de palestra está dando continuidade à discussão sobre a Lei de Acesso à Informação, os dois anos da Lei de Acesso à Informação, e é um ciclo de debate que tem o objetivo principal justamente de fomentar a discussão da lei, pensar alternativas, pensar os instrumentos de gestão, de aplicação da Lei de Acesso à Informação, para que a gente, de fato, tenha um Estado, uma política pública cada vez mais transparente, mais acessível ao cidadão e com mais efetividade, em termos de transparência das próprias políticas públicas. O encontro de hoje, a gente tem dois convidados bastante especiais, o primeiro deles é a Fernanda Campanucci, que é assessora da Controladoria Municipal da Prefeitura de São Paulo, que trabalha diretamente com a Lei de Acesso à Informação, e também o ouvidor e responsável pelo serviço de Informação ao cidadão da Secretaria de Planejamento do Estado, o Jesus Gomes. Queria dar boa tarde, então, a eles e agradecer a presença dos dois para tratar desse assunto aqui com a gente hoje. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Fernando. Eu agradeço o convite e a oportunidade. O tema é do momento. Bom, para falar então um pouquinho sobre esse objetivo geral da nossa ciclo de debates, a gente vai começar aqui com uma fala da Fernanda, especialmente focando a questão da transparência ativa e passiva. A Fernanda também tem trabalhado com essa área de transparência desde a criação da consultoradoria do município, e tem bastante bagagem para contar para a gente sobre o assunto. Então, obrigada mais uma vez. Agradeço muito o convite. Agradeço também aos participantes que estiverem aí na internet e quiserem mandar perguntas. Então, estamos aqui para o diálogo mesmo. E queria dizer que é uma iniciativa muito interessante essa da Secretaria de Gestão Pública, de debater os dois anos da LAI, que permite a gente destacar os avanços, os desafios. Então, é uma oportunidade muito boa essa. E que esse período de vigência, ele mais ou menos coincide também com a implementação da controladoria geral do município, órgão em que eu trabalho. E isso permite que a gente veja também qual foi o papel de um órgão centralizador, a importância de um órgão central para fazer a implementação dessas políticas e o fomento dessas políticas de transparência. Então, muito do que eu pretendo conversar e falar aqui hoje tem a ver com a experiência da controladoria, porque foi o órgão que liderou essa agenda na Prefeitura de São Paulo no último um ano e alguns meses. A controladoria foi criada em maio de 2013, fez um ano em maio agora. Então, a gente já tem aí um ano e quatro meses. Está tudo muito recente ainda, mas já dá para a gente destacar alguns resultados e alguns desafios que a gente percebeu nesse período. Quando a controladoria assumiu essa atribuição de fomentar políticas da Lei de Acesso e Informação para a implementação da LAI, a gente tinha um quadro muito caótico no município. Em dezembro de... em janeiro de 2013, quando essa gestão assumiu, tinha centenas de pedidos atrasados. Tinha pedidos que eram de agosto do período anterior e que nunca tinham sido respondidos. Então, teve uma força-tarefa nesse período inicial para fazer... para zerar esse déficit que a gente tinha no município. depois desses trabalhos, desse esforço inicial, a gente pode ver hoje que teve uma notícia que foi muito boa, a gente foi muito feliz, que o município de São Paulo foi destacado numa auditoria da Fundação Getúlio Vargas, entre outras jurisdições brasileiras que foram estudados, como um município que mais bem implementou até agora a Lei de Acesso e Informação. Então, tudo isso para dizer que no próprio estudo da FGV, dizia que é importante ter um órgão... um órgão autônomo ou um órgão forte que lidere essa agenda. Eu vou falar um pouco sobre como se estrutura esse órgão, porque ele é importante... esse debate é importante para a gente entender como que a transparência passiva e ativa se articulam lá dentro para poder ter impacto depois em toda a prefeitura. Você pode até explicar para a gente aí, para quem não conhece muito, o conceito de transparência ativa e passiva... Tá legal. Então, eu já vou destacar também os conceitos. Assim, a controladoria foi criada em janeiro de 2013 com quatro grandes áreas estruturantes. Primeiro, a gente pode rapidamente aqui destacar o que é a diferença de uma controladoria e uma corrigedoria, que isso gera muita dúvida. A corrigedoria é um órgão que atua em casos repressivos mesmo da conduta dos agentes. Ele vai lá investigar a conduta dos agentes, apurar irregularidades. Uma controladoria está mais relacionada a um sistema de controle interno articulado que faz também a prevenção da corrupção, faz o combate, a repressão e a prevenção da corrupção. Então, como que a controladoria se estruturou para ter essas duas dimensões? Tem lá, entre as quatro áreas, uma delas é a corrigedoria, que vai apurar esses casos de irregularidade da conduta. Tem também a ouvidoria geral do município, que recebe denúncias de cidadãos, que recebe reclamações, sugestões para secretarias. Tem também a auditoria, que faz a auditoria. Tem os auditores que controlam tanto a execução orçamentária dos programas de governo, como a qualidade desse gasto. Isso é importante dizer. E tem uma área... Todas essas áreas já existiam de alguma forma, de maneira difusa e foram centralizados e foram colocados sob coordenação da controladoria. A ouvidoria, por exemplo, já existia, já tinha um trabalho lá, mas ela até se potencializa porque ela fica agora com a força de uma controladoria também. E tem uma área completamente nova, que é a área em que eu atuo, que é a Coordenadoria de Promoção da Integridade, que é a responsável por essa parte de prevenção. Bem, a COPE, que a gente chama, né? Quando a controladoria foi criada, ela espelhou a estrutura da CGU, da Controladoria da União. Então, aqui a ouvidoria ficou responsável por fazer a gestão do sistema de informação, da transparência passiva. Transparência passiva é aquela em que o cidadão aciona o poder público a responder determinada questão, né? Uma informação que não está disponível na internet ou em outros meios. E aí, a transparência ativa, pelo contrário, é quando o órgão se antecipa e divulga ativamente as informações sem que o cidadão, a cidadã, tenha o que fazer esse pedido. Tinha um setor de transparência passiva na ouvidoria e a Coordenadoria de Promoção da Integridade fica responsável pela ativa, que é o portal transparência, né? As iniciativas, não só o portal transparência, mas também fomentar que todas as secretarias têm um trabalho de divulgar dados e informações. Depois desse ano de atuação, o que a gente percebeu por lá? Que essas duas áreas precisam estar muito conectadas para fazerem sentido e para serem mais fortes também. Então, a transparência passiva, ela precisa alimentar a transparência ativa para poder você, cada vez menos, ter pedidos de informação dos cidadãos, né? Para parar com a replicação de pedidos e otimizar esse processo. Bem, esses setores foram integrados, né? E a preocupação toda é como fazer que a... Desses procedimentos de pedido de informação, das políticas de transparência ativa, como fazer isso ser transversal a toda a prefeitura, né? E realmente se integrar às políticas públicas que estão sendo implementadas, formuladas. Então, como fazer para que a transparência esteja presente e seja uma diretriz de todo o ciclo de políticas públicas? Então, desde a montagem da agenda, né? De quais são as prioridades, depois você... A formulação propriamente dita, quais são... Em que que eu estou me baseando? Quais são os dados, subsídios que eu tenho para fazer aquela política? A tomada de decisão, ela também tem que ser transparente, né? Quais são as justificativas? Em que fóruns que isso se dá? Hoje a gente tem um... Não só no município de São Paulo, mas em todo o Brasil, uma discussão muito forte sobre a presença de conselhos, né? Os conselhos têm acesso à informação para poder tomar a decisão ou para poder fazer essa gestão compartilhada, né? E depois você tem a própria implementação da política e a avaliação. Então, para tudo isso, você tem que ter transparência e acesso à informação, não só para o cidadão, mas para o próprio gestor da política. A gente tem que ter acesso aos dados, para o diagnóstico, né? E isso nem sempre é óbvio, né? Porque às vezes não é que os dados estão escondidos, às vezes eles não foram produzidos, eles não estão disponíveis, né? Então, a gente tem essa preocupação lá. E a gente tem uma premissa de que a participação realmente melhora a política pública, né? Então, a gente sabe que isso melhora porque ela dá um quadro mais real do que está acontecendo nos territórios, de quais são as demandas. Então, a primícia é essa e o acesso à informação é fundamental para isso. Também é fundamental a transparência para a própria atividade finalística de uma controladoria, que é o combate à corrupção, né? A transparência, por si, ela tende a melhorar a prevenção e as políticas de combate à corrupção. Vou dar um exemplo que é aquele caso da máfia do ISS, né? Que foi um caso muito recente, que o Ministério Público está investigando, mas que a controladoria descobriu o esquema por meio de dados que ela produziu, que antes não eram produzidos. Então, antes você não tinha declaração patrimonial dos funcionários, né? Num sistema informatizado, então passou a ser obrigatório, passou a produzir dados sobre o patrimônio dos funcionários, esses dados foram analisados, cruzados com outros dados sobre a arrecadação do ISS e se descobriu que aqueles funcionários tinham uma renda incompatível e também a arrecadação tinha uma diferença detectada ali e isso foi fundamental. E depois a gente teve a notícia agora, meses depois da operação, de que a arrecadação do ISS subiu 74%, aumentou 74% depois dessa política. E não só pela intervenção, pela repressão da controladoria, mas também porque a Secretaria de Finanças passou a informatizar e a controlar melhor e dar mais transparência para esse processo. Então, a gente tem clareza de que esses processos, esses procedimentos acabam melhorando a gestão e, em última instância, as políticas que estão sendo implementadas, né? E aí eu só queria destacar nesse período algumas iniciativas que foram feitas nesse período pela controladoria. São seis iniciativas que eu vou destacar aqui. A reformulação do decreto da lei de acesso à informação. Então, depois, a Prefeitura de São Paulo tinha reglamentado em dezembro de 2012 e você tinha alguns dispositivos dessa lei que estavam incompatíveis com a própria lei de acesso à informação, esse decreto. Por exemplo, os casos de negativa, né? As restrições do sigilo foram, tiraram essas possibilidades de negativo. E, sobretudo, você teve alguma ampliação do que é transparência ativa ali, porque ele determina a publicação da íntegra dos contratos, dos convênios e parcerias. Então, hoje, no Portal da Transparência, você tem os contratos da Prefeitura na íntegra. Isso também é uma iniciativa muito inovadora e importante, porque ela amplia o conceito de transparência ativa, que a lei de acesso à informação, no meu entendimento, é que ela não dá conta de definir tudo, né? O artigo 8º lá da transparência ativa, vou falar um pouco mais sobre isso, ainda pode ser aperfeiçoado, né? Depois, você tem o catálogo municipal de base de dados. Esse catálogo foi um trabalho exaustivo. Eu sei que o estado de São Paulo também teve esse trabalho pela Fundação SEAD, né? De você fazer um inventário de todas as bases que a Prefeitura tem. E isso é importante também pro gestor, né? Também pra ele conhecer quais são os dados disponíveis das outras secretarias, você ajuda a integrar os órgãos. E o cidadão, claro, que vai saber o que exatamente ele pode pedir, o que existe, né? Isso facilita na hora dele fazer um pedido de informação. E, sobretudo, que isso é muito importante, esse processo de catalogar os dados que você tem hoje, ele orienta a abertura dos dados, né? Você pode, com participação social, com a ajuda dos cidadãos que vão apontar as prioridades, você pode começar a abrir e já disponibilizar aquelas bases. Isso tá em curso, né? Capacitações, mas aí pra além das capacitações sobre o uso do sistema SEAD, que pros gestores, né? Eu tô falando pros técnicos, pros responsáveis por responder os pedidos de informação, você tem a formação também de... a importância de formar pontos focais nas secretarias pra responder a este órgão central que é responsável por aquela política, né? Pela política de transparência. Então, você tem, hoje, um processo de formação desses grupos focais no tema de integridade mais amplo, né? Integridade, ética, não só da transparência. Tem uma portaria que saiu há algumas semanas, alguns dias, pra padronizar o botão da Lei de Acesso à Informação, o botão Acesso à Informação e um botão de participação social, que é quais são as informações sobre os conselhos existentes, sobre as formas de participação, as audiências públicas, né? Isso também é uma iniciativa. Uma quinta que eu queria destacar é... a Câmara Municipal também publicou uma lei de dados abertos que ela tem que ser regulamentada em pouquíssimo tempo, agora em 60 dias, ela saiu em 6 de agosto, que abrange também o TCM, o Tribunal de Contas, e a Câmara Municipal. Então, a gente tem em São Paulo essa situação bem interessante que é a Câmara Municipal, TCM e Prefeitura tendo que publicar dados em formato aberto. Depois a gente pode entrar nessa questão também, o que é dado aberto, por que que é importante, pra quem é importante, né? E uma iniciativa de articulação das secretarias, que é a São Paulo Aberta, que é uma iniciativa de governo aberto municipal, que a controladoria também tem um papel muito forte ali no grupo executivo dessa iniciativa, e que tem feito uma série de eventos e de grupos mesmo de trabalho para irradiar essa agenda em toda a Prefeitura. E aí, nesse processo também, nessas iniciativas todas e nesses dois anos de vigência da lei, a gente pode perceber alguns desafios que ficam para a gente avançar e aprimorar, né? Então, avançar em transparência ativa. Como eu estava dizendo, a lei de acesso à informação, ela traz no seu artigo 8º o mínimo de informações que têm que ser publicadas ativamente. E é importante a gente encarar como mínimo, e não como... não é uma lista exaustiva, ela não tem tudo, mas a gente não pode encarar aquilo como o máximo, assim. Se o artigo 8º não diz, isso já escutei como justificativo em alguns casos, sim. Em outras ocasiões, não está no artigo 8º, então a gente não precisa divulgar, não. O que o artigo 8º diz é o mínimo. Essa portaria que eu mencionei, ela avança, porque ela diz assim, por exemplo, que a agenda das autoridades tem que estar divulgada, até que autoridades, ela diz assim, o horário de trabalho dos funcionários em atendimento deve estar divulgado, essa questão mesmo da íntegra dos contratos e da execução de todo o ciclo de licitação. Então, tudo isso, ele pode ser cada vez mais especificado para contemplar o que diz a transparência ativa do artigo 8º, né. Então, isso você vai precisar de normas específicas para ir cada vez mais avançando, né. Hoje, a lei de acesso por si, ela foi muito importante, ela vai induzir isso, mas ela não dá conta do tema de transparência ativa, né. A formulação e a divulgação de indicadores. Então, a gente tem trabalhado também com um observatório de indicadores, mas seria importante uma plataforma de indicadores, um conjunto de indicadores que o município, que o poder público, vai ser obrigado, periodicamente, a divulgar informações sobre ele, né. Então, vou dar um exemplo de educação, por exemplo, número de matrículas, número de vagas, número de... aí você tem alguns indicadores mais qualificados. Então, qual que é a população em certa idade que você tem e qual que é aquela população que está matriculada na idade certa. Então, esse tipo de indicador que é muito importante para avaliar as políticas, ele tem que ser permanentemente divulgado e não só divulgado, mas também produzido. Então, esse trabalho do Observatório de Indicadores está sendo feito lá pela Secretaria de Planejamento, está em curso, está prestes a ser lançado, mas ele... a gente acompanhou todo o trabalho interno de formulação desses indicadores que não existiam em outras áreas, né. Você também tem que integrar mais, cada vez mais, a transparência passiva e a transparência ativa. Então, quais... fazer estudos, quais são os pedidos de informação mais realizados que você pode já disponibilizar, né, se antecipar, que tipo de informação nos eventos estão sendo mais pedidos, enfim, essa integração. tecnologia da informação, por mais que a gente esteja avançando no Brasil, no mundo, você ainda tem muitas questões a aprimorar. Você tem muitos sistemas que são muito difíceis de fazer uma migração e vou dar um exemplo aqui da própria controladoria. A própria controladoria, esse sistema já estava implementado, né, desde 2012, ele é um software proprietário, então isso dificulta a reformulação dele, né, e ele não tem ferramentas de exportação da sua base. Então, a própria controladoria, às vezes, tem dificuldade de fazer uma análise mais detalhada do conjunto de pedidos, né, sem ter que olhar um a um, porque não consegue com agilidade, ele tem que solicitar para a empresa de processamento de dados para fazer essa extração, demora. Então, o ideal é que exista cada vez mais uma regulamentação disso para todo o sistema público ser formulado de maneira que ele permita extração dos dados. Primeiro, para o próprio gestor, porque ele vai ter que usar aqueles dados para avaliar as políticas, mas também para o cidadão, quando o dado não for sigiloso, que já pode acessar diretamente, né, os dados abertos, em formato para os programadores que fazem aplicativos e tal, isso é muito interessante. E, por fim, eu destacaria aí a apropriação da Lei de Acesso à Informação pela sociedade, né, que é uma demanda muito forte por formação, para as pessoas entenderem o que que diz a lei. Então, eventos, oficinas, é uma demanda de apropriação desse tema muito grande, que é um desafio, né, porque, enfim, a gente tem muito a caminhar ainda nesse tema. Então, estou à disposição para a gente seguir no debate e agradeço mais uma vez a oportunidade e a iniciativa que é bastante importante nesse momento. Obrigada, Fernanda. Eu vou até pegar um gancho aqui na sua fala, para a gente até avançar um pouquinho aí já na discussão, antes de entrar na exposição do Jesus. Você estava colocando aqui que a gente tem ainda alguns desafios para avançar, né, e temos dois anos de Lei de Acesso à Informação. Quer dizer, a transformação de uma cultura de acesso à informação, né, uma cultura de sigilo para uma cultura de transparência, né, a compreensão pelo gestor público e pela população do que que é essa Lei de Acesso à Informação, o que que ela está trazendo, de fato, ainda é um desafio. Dos conceitos que você trouxe, quer dizer, dessa articulação transparência e transparência ativa e passiva, né, a gente percebe realmente que trabalhar essas questões separadas não dá certo, né, precisa realmente ter uma articulação cada vez maior, né. E acho que esse é um ponto da sua fala que já é bastante importante a gente ressaltar, né. O que que é? O esforço de divulgar as informações e também a receptividade, né, do Estado, dos órgãos públicos, para receber os questionamentos sobre o pedido de informação, né. Agora, essa premissa da participação como um instrumento importante que está colado à questão da transparência, né, a participação social para as políticas públicas, eu acho que é uma diretriz que ela é fundamental, inclusive no espírito da lei, né. Se a gente pensar nesses termos, né, quer dizer, toda essa discussão da transparência é uma discussão também de aproximação, né, do Estado, da sociedade, dos órgãos públicos, né, do cidadão, né, e essa aproximação se dá num sentido de justamente termos o efeito, né, uma política, as políticas públicas, né, que são mais efetivas. É muito interessante você estar pontuando algumas coisas do tipo, a transparência ela é fundamental em todo o ciclo da política, né, então desde a hora que eu vou pensar o que que eu vou fazer enquanto política pública, né, a hora que eu vou implementar aquilo, como é que eu controlo, né, avalio, faço uma avaliação para corrigir erros, etc., e fazer um controle social também até em termos de efetividade dos resultados, né, às vezes de um desvio, de corrupção, quer dizer, esse aspecto também é importante, né. E acho que trazer isso para o gestor público, quer dizer, aproximar ele dessa temática é uma questão importante, assim como para o cidadão, quer dizer, o cidadão também precisa se apropriar do instrumento, né, que a lei de acesso à informação traz para fazer o controle social, para acompanhar e para participar, né, de uma maneira mais efetiva nesse todo esse ciclo, né, quer dizer, a política pública ela pode ter inserções, né, pode ter essa participação desde o começo. E outro, acho que um outro ponto muito legal que é pensar que a própria questão da transparência ajuda a organização do Estado, ajuda a melhorar, produzir indicadores, produzir informações que às vezes estão dispersas, estão desorganizadas, né, que isso pode ter um efeito positivo, né, no próprio dia a dia do gestor, né, acho que esse é um ponto que às vezes parece que a lei traz uma obrigação a mais, um dever a mais, mas ele pode ser muito útil também para o dia a dia, né, para o trabalho do próprio gestor público, dos órgãos públicos, né. Eu agradeço aí, vamos para o debate daqui a pouco, até para você retomar aquela questão dos dados abertos, que eu acho que é um aspecto importante da gente conversar, né. Vou pedir agora para o Jesus fazer a exposição. Obrigado, Jesus, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, né, e eu vou pontuar a minha fala, tentando não ser redundante com os aspectos que a Fernanda já abordou muito bem, mas queria começar dizendo que o acesso à informação, ele é absolutamente inerente à ideia de Estado democrático. Se nós recorrêssemos aí às concepções clássicas, nós poderíamos, de maneira talvez não muito perfeita, agruparmos três correntes de pensamento. Se eu me basear em Maquiavel e Hobbes, por exemplo, chegamos à ideia de um Estado autoritário, e se nos perguntássemos qual é o papel do Estado em uma situação política da sociedade, a resposta que Maquiavel e Hobbes daria seria fundamentalmente que a sociedade se emancipa quando ela funda o Estado e transfere para esse Estado os seus direitos e os seus poderes. Se fôssemos ao outro extremo e nos inspirássemos um pouco em Bakunin, Marx e Proudhon, e eu estou agrupando correntes que não são exatamente iguais, chegaríamos à conclusão de que a sociedade se emancipa quando ela destrói o Estado. E aí, observando os avanços obtidos na economia, Marx vai constatar, por exemplo, que o Estado vai se desenvolver irmanado com o grande capital e que, portanto, a existência por si do Estado já é uma forma de opressão. Se nós ficássemos aí no meio termo e nos recorrêssemos a John Locke, Montesquieu e Rousseau, por exemplo, nós vamos concluir que a sociedade se emancipa quando ela funda e controla o Estado, porque para o Estado ela transfere o seu poder de execução do direito, mas não os seus direitos. Ou seja, os direitos ficam retidos com a sociedade e cabe à sociedade controlar esse Estado. E a pergunta que vem, então, como é que a sociedade controla o Estado sem informação? Então, eu, pegando o seu tema muito bem formulado e transformando numa pergunta, a pergunta é, pode a transparência ou o acesso à informação, a transparência ativa e passiva, conceitos que a Fernanda já explicou, pode contribuir para a melhoria das políticas públicas? A minha resposta é, evidentemente, que sim. E que tipo de contribuição? Então, há uma contribuição clara no plano da política. Um cidadão bem informado, ele não só participa mais, como ele participa de uma maneira muito mais qualificada desse debate. Há uma melhoria na gestão, você já sublinhou isso. Dirigentes públicos que sabem que estão sendo controlados, observados, tendem a ser mais cuidadosos com as suas decisões, sobretudo quando sabem que precisará explicar aquilo que faz. Tem um aspecto da legalidade. À medida que as pessoas podem ter acesso à informação, o desvio de recursos públicos e a má aplicação, porque além da questão da corrupção, tem a questão da má aplicação. Eu costumo dizer, o Estado que gasta mal é ruim, ainda que gastando pouco. Tem uma dimensão na questão da legitimidade. Um Estado que fornece informações à sociedade, ele tem melhor aceitação e você tem, portanto, um Estado que se fortalece na sua capacidade de execução de políticas públicas perante a sociedade. E há uma dimensão da justiça. Porque, eu costumo dizer, o acesso à informação é um direito fundamental de base. Porque, sem informação, o cidadão está impedido de exercer qualquer outro direito. Então, o acesso à informação é fundamental para que todos os outros direitos possam ser também observados. A questão da informação, portanto, eu dizia, está muito associada à questão da democracia. É um tema que tem sido bastante discutido, bastante questionado. Há um mal-estar da sociedade atual com a política, com a democracia representativa. E eu acho que isso tudo engloba essa discussão relacionada à questão do acesso à informação. Talvez um tanto provocativo, né? Eu faria aqui a pergunta para vocês e para quem está nos assistindo. A quem os políticos representam? Um, aos cidadãos que lhes dão votos? Ou aos grupos econômicos que lhes dão dinheiro para fazer as suas campanhas, dada a maneira como as campanhas são financiadas? Eu lembro que, certa vez, o empresário Antônio Emílio, que faleceu essa semana, instado a definir o que era política, ele disse, olha, a política não é só a arte de engolir sapos. A política também é a arte de pedir votos aos pobres, dinheiro aos ricos e mentir para ambos. Claro que o Antônio Emílio deu essa declaração no momento em que ele estava profundamente impactado emocionalmente, talvez, pela derrota eleitoral na eleição de 89, se não me lembro bem. Mas, de qualquer forma, ele nos leva a pensar sobre uma outra hipótese que não seja nem aos grupos econômicos e nem ao cidadão, mas que a política possa ter se transformado em uma espécie de uma aristocracia de fato. E não tome com esse meu raciocínio de que eu estou aqui execrando a política e dizendo que ela é inútil. Eu quero confessar minha confiança no governo e na política. Mas, talvez, o Antônio Emílio estivesse nos convidando para fazer uma reflexão sobre a qualidade da atividade política. Sobretudo, como se desenvolve essa política na sociedade e, sobretudo, uma reflexão sobre o sentido de democracia hoje, ou de democracia representativa, não mais apenas como delegação, autorização, transferência, mas o que é ser representante e o que é ser representado hoje. Me inspirando num sociólogo francês chamado Pierre Roosevelt, sociólogo historiador, ele diz, olha, a democracia tornou-se, no nosso tempo, a forma majoritária de governo. Quase todos os países do mundo afora se declaram democráticos. Mas, muitos desses países, você vê que eles são submetidos a críticas extremamente fortes do sentido da democracia que se pratica ali. Então, a democracia representativa, eu diria, eu costumo dizer, a democracia representativa, ela emerge dos escombros da democracia real. Vamos pensar num conceito etimológico grego. Democracia é condições iguais para que as pessoas interfiram nas decisões do governo. A democracia que surge a partir das revoluções liberais da França em 1789, a Revolução Americana em 1776, é a democracia representativa. Então, o que é a democracia em que, eu costumo dizer, o povo reina. Reina, mas não governa. Porque toda atividade de governar na democracia representativa, você transfere a um outro. E aí pode ser que essa democracia se transforme na democracia mais do representado do que do representado. Obrigado pela correção. E daí você chega a um estado de coisas e que você tem aí um certo mal-estar, não só com a política, mas com, eu diria, com todas as instituições que, de alguma maneira, estejam vinculadas à ideia de democracia representativa. O parlamento é altamente atingido, mas também os sindicatos, as associações de moradores, a imprensa. É um mal-estar que leva, eu costumo dizer, a um certo ressentimento com a democracia representativa. E esse ressentimento que se liga a um outro sentimento também extremamente perigoso, que é o de rancor com as instituições democráticas. E aí, por vezes, você vê na sociedade um certo ressentimento e esse rancor levando a um pouco de, digamos, ações que envenenam a democracia, eu diria. Um certo sentimento de vingança que se consolida, por vezes, em colocar fogo no ônibus, em depredar coisas públicas. Então, eu diria que a reflexão sobre acesso à informação, ela permeia toda uma reflexão sobre o que é democracia hoje. E eu temo que, mundo afora, mas também no nosso país, nós tenhamos simplificado muito a ideia do que é democracia. E que a tenhamos, sobretudo, confundido de que a democracia se esgota no processo eleitoral. Democracia é votar. E, claro que a eleição, acho que é um aspecto relevante, fundamental na democracia, relevante, mas não suficiente. A democracia, ela se compõe também de outros aspectos, de outras dimensões. Então, eu diria que a eleição é um procedimento técnico e a democracia representativa vai trazer para a sociedade moderna, eu costumo dizer, ela vem como uma solução e um problema. Uma solução porque ela resolve o problema da origem do poder. Que não pode mais vir de Deus, que não pode vir de técnicos especialistas. Numa democracia, o poder só pode vir do povo. Mas, já disse, na democracia representativa, o povo reina, mas não governa, porque o ato de governar você transfere para os representantes que tomam a palavra em nome do cidadão, que decide em nome do cidadão, etc. Mas a democracia, além desse procedimento técnico de decisão que é a eleição, ela tem, pelo menos, duas outras dimensões. Eu estou chamando aqui de uma dimensão que eu chamo de similaridade e proximidade. Ou seja, em uma sociedade democrática, é fundamental que nós nos reconheçamos como iguais. E toda desigualdade extrema constitui uma ameaça à democracia. Seja a desigualdade econômica, seja a desigualdade social ou seja a desigualdade de informação. Então, um Estado que não dá informação à sociedade é um Estado que estabelece relações desiguais entre os agentes públicos e a sociedade. É uma relação entre uma parte bem informada sobre procedimentos, normas, códigos e um monte de siglas e a outra parte que não tem domínio desses códigos. Esse diálogo não pode ser feito. E citando mais uma vez um filósofo francês, o Jacques Rancière, o que é a democracia? É um diálogo entre iguais. Toda desigualdade constitui uma ameaça à democracia. Então, eu falei da dimensão de procedimentos técnicos de decisão, da dimensão civilidade e proximidade. Uma outra dimensão muito importante para a democracia é o aspecto relacional participação. Não pode haver democracia sem um conjunto de atividades, que eu chamaria de atividades de cidadania, que implica que o cidadão possa fiscalizar, verificar, ter conhecimento daquilo que se passa no interior dos órgãos públicos para que a partir daí ele possa cumprir aquilo que Montesquieu e Rousseau chamavam de controle social. Não pode haver controle social sem acesso à informação. Daí que a Lei de Acesso à Informação surge, talvez até tardiamente no nosso país, um avanço extraordinário, porque eu costumo dizer que antes da Lei de Acesso à Informação, nos órgãos públicos só haviam dois tipos de informações, as que eram secretas e as que eram confidenciais. E qualquer tentativa do cidadão de obter uma informação, às vezes por mais simples que seja, ele era o tempo todo instigado, indagado, sobre o que é que você vai fazer com essa informação. A Lei de Acesso à Informação traz, a Fernanda já sublinhou isso, alguns aspectos são bastante avançados. Por que eu digo talvez tardia? A Lei de Acesso à Informação, o primeiro vestígio que eu consegui encontrar dela quando procurava sobre esse assunto, a Suécia estabeleceu em 1766 uma lei que não era exatamente uma lei de acesso à informação, uma lei de imprensa, mas que nessa lei trazia lá o princípio de que a regra era a informação, a regra era a publicização. A mesma Suécia, em 1809, vai instituir o ombudsman, e o ombudsman, a função dele era dar informações à sociedade até para que ela pudesse processar o Estado, exigir que o Estado respondesse pelas suas ações. Em 1789, o artigo 15 da declaração do homem e do cidadão na França, o artigo 15 diz que todo cidadão tem o direito de demandar aos órgãos públicos, seus administradores, informações sobre essa administração. Em 1794, quando a França publica uma lei sobre organização de arquivos públicos, a Fernanda destacou isso, é muito importante, ainda que tenha uma lei de acesso à informação, se você não tem a informação pública organizada, você não consegue dar informação. e, às vezes, o Fernando do Estado não dá informação porque ele também não acha a informação. Ele tem essa informação, está em algum lugar, mas, ou seja, em 1794, a França está percebendo que é fundamental você organizar os arquivos públicos para que eles possam ser fornecidos quando solicitados. E na lei de organização do arquivo público na França, vem mais uma vez o princípio de que o acesso a essa informação não é mais um privilégio que o rei concedia aos seus amigos, mas era um direito que se aplicava igualmente a todos. Essa é uma primeira geração de leis de acesso à informação. Quase 200 anos depois, a partir de 1952, quando a Finlândia publica uma lei específica de acesso à informação, vem um grupo de países que publica, Estados Unidos, Canadá, etc. Você tem uma segunda etapa em que vários países adotam leis de acesso à informação, sobretudo quando há desintegração da União Soviética. Um bloco de cerca de 30 países que estavam pretendendo, alguns pretendem entrar na comunidade europeia, foram obrigados a terem as leis para atender critérios da comunidade europeia. E mais recentemente, a partir de 2000, 2005, sobretudo, há um pacto que se formula no âmbito da Unesco, e aí vários países, entre eles o Brasil, vai elaborar uma lei de acesso à informação, princípio que já estava lá consagrado no artigo 5º da Constituição. Mas que, por vezes, o princípio constitucional traz uma autorização ou uma indicação, mas que não consegue se realizar, de fato, se você não tiver uma lei específica. Então, havia a Lei de Acesso à Informação. Eu vou passar por alguns temas da Lei de Acesso à Informação, sem ser específico, para não repetir e cansar quem nos assiste pela internet. Mas o que há de comum nessas leis de acesso à informação, e, por vezes, eu vou fazer alguma comparação com leis de outros países a que eu tenha alguma informação. Então, primeiro, a questão do direito de acesso. As leis conferem esse direito de acesso a todo mundo, não apenas a especialista, e um direito de acesso sem ter que justificar para que se quer aquela informação. Ou seja, o agente público não pode sequer pedir, perguntar, para que o cidadão use aquela informação para o que ele quiser. Algumas leis europeias falam de acesso livre ao cidadão do país ou a estrangeiros. A nossa lei não fala especificamente de estrangeiros, mas, como o artigo 5º da Constituição fala em informação ao indivíduo, pressupõe também que o estrangeiro é um cidadão e pode solicitar informações por aqui também, embora eu sempre diga que tem alguns problemas. Então, por exemplo, quando você vai pedir informação na maioria dos órgãos públicos, se pede o CPF e talvez o estrangeiro tenha, mas, de qualquer forma, são correções que devemos fazer, mas a lei permite acesso a todos. O campo de aplicação se aplica a todos os entes federativos, o estado, o município. Portanto, o cidadão pode pedir informação para os municípios, e a Fernanda deu aqui essa boa notícia, que o município de São Paulo está bem na implantação da lei, acho que o estado também vai indo bem, mas há muitos municípios aí que não têm qualquer iniciativa ainda de aplicação da lei. E, repetindo e concordando com a Fernanda, é uma lei que, para que ela, de fato, seja implantada, é fundamental que a sociedade acolha essa lei, que a sociedade adota essa lei. Então, o campo de aplicação são todos os órgãos do Poder Executivo e, naquilo que toca ao Poder Legislativo e Judiciário, a parte administrativa. Para efeito de conteúdo, o Judiciário tem lá os seus instrumentos próprios, legislativos também. Então, procedimentos. Então, você pode pedir informação por qualquer meio, você pode pedir informação por carta, por fax, por e-mail, por formulário eletrônico, presencialmente e assim por diante. E, normalmente, as boas práticas, mundo afora, e também aqui tem sido adotado, você tem, inclusive, funcionários que estão no CICS, o Serviço de Informações ao Cidadão, que auxilia o cidadão a solicitar informação. Quando ele tem dificuldade para redigir essa informação, ou seja, é um direito que está aberto a todos e não apenas a especialistas. Eu quero destacar ainda aqui, sublinha aqui para falar. Então, as exceções e as recusas para a informação está também tipificada na lei, elas são bastante pequenas. Ou seja, você tem, basicamente, os dados pessoais, eles são sigilosos. Uma informação que, eventualmente, ofereça algum risco para a sociedade e ao Estado, ela pode ser estabelecida como algum critério de sigilo, por um tempo que é determinado pela lei também, de até 25 anos. No mais, a regra agora é a informação e o sigilo é a exceção. Então, o primeiro passo era dizer que tudo era sigiloso. Agora, é exatamente uma inversão. Se a informação está em poder do governo, ela não pertence ao funcionário que a tem. Essa informação pertence ao cidadão. E, ao invés de o cidadão ter que justificar por que ele está pedindo aquela informação, cabe agora ao governo dizer por que aquela informação não pode ser dada ou, quando for sigilosa, por que ela é sigilosa e até quem fez aquela classificação. Nós temos uma inversão aí. E que eu diria, neste nível, a lei de acesso à informação converteu o cidadão em um órgão de controle. Por vezes, alguém me pergunta na secretaria, mas, Gerson, que informação eu mando para você? Eu digo, manda mesmo o que você manda para o Tribunal de Contas. E o cidadão tem direito a essa informação, como qualquer outro órgão de controle. É um progresso bastante interessante. Então, mesmo a recusa, ela está regulamentada. É fundamental para a implementação de recursos, que as prefeituras aloquem funcionários especificamente para essa finalidade, com computadores, com acesso à internet e pessoas qualificadas. Isso é fundamental para que a lei seja colocada em execução. Rapidamente, se estabelece... O Estado de São Paulo, em 1999, a lei 10.294, que instituiu as ouvidorias e o sistema de defesa de usuários de serviço público, que é uma grande preocupação do Cobas, quando o Cobas foi constituinte, lá no artigo 5º da Constituição, o inciso 32 fala de criação de um sistema de defesa do consumidor de serviços privados e no inciso 33 de proteção ao usuário de serviço público. O 32 vai dar na lei, no Código de Defesa do Consumidor, mas depois as ouvidorias não foram rapidamente regulamentadas. Quando o Cobas virou governador, se tornou governador já em 1999, ele publica a lei 10.294, que instituiu as ouvidorias e, lá entre os direitos básicos do cidadão, ele fala de três direitos. O direito a um serviço de qualidade, o direito ao controle desse serviço e o direito de acesso à informação. É evidente que o fato de não ter regulamentado aquilo estabelecendo sanções quando a informação não era dada cria uma série de dificuldades, mas, mesmo assim, o Estado de São Paulo avançou muito criando o portal da transparência, criando o portal do governo aberto, que nos levou, Fernanda, numa avaliação do site Contas Abertas de Brasília, que é uma ONG, a nos dar, em 2011, uma nota de 0 a 10, de 9,4 em informação para a sociedade. Caímos um pouquinho no ano passado, para acho que 8,9, mas ainda já tinha bastante informações. A lei de acesso à informação vai reforçar a atuação das próprias ouvidorias ao estabelecer sanções, no sentido de que a pessoa que recusa a fornecer informação ou que não cumpre prazos pode sofrer desde uma advertência até mesmo um processo administrativo. Na Inglaterra, isso pode se converter em uma multa pecuniária que é estabelecida por as instâncias judiciárias. Quando há recurso, o cidadão pode recorrer dessa recusa. Aqui no Estado de São Paulo, nós temos três níveis de recurso. O cidadão pode recorrer ao superior hierárquico imediato de quem degou a informação. Se a informação for negada, ele pode recorrer à corregidoria geral de administração. E mesmo havendo uma outra negativa, ele pode ainda recorrer a um conselho estadual de transparência e pleitear, por exemplo, que a informação que tenha sido classificada como sigilosa seja desclassificada. Tem uma coisa que eu acho interessante, você tem na França, por exemplo, há também uma sanção para aquele que adquira a informação pública e manipula essa informação, que altera sem autorização. Uma coisa que tem sido bastante colocada aí pelas pessoas que temem mau uso, que eu acho que é uma preocupação secundária e boba, que não faz muito sentido. Mas, então, eu fecharia a minha fala aqui dizendo o seguinte, a lei de acesso à informação, ela é uma sangue numa democracia, ela é vida numa democracia, e principalmente, Fernando, por uma característica que ocorreu ao longo do século XX, porque quando nós falávamos em democracia no sentido clássico, estávamos falando sobretudo do parlamento. O que era democracia na concepção do Montesquieu, John Locke e Rousseau? É fundamentalmente a eleição de um parlamento. Quando nós falamos em participação e democracia hoje, ou participação principalmente, não quero dizer, nós estamos falando sobretudo de espaços que se abrem no âmbito do poder executivo para a interferência direta da população. Então, veja, sem acesso à informação e sem esses canais de informação, certamente a democracia não pode se modernizar, se tornar dinâmica. Então, eu encerraria dizendo a você que, como comecei, mas o acesso à informação é fundamental e a lei de acesso à informação é um primeiro passo nisso. segundo é a sociedade aceitar essa lei, adotar essa lei e exigir que os órgãos públicos deem informação. Esse é um processo de melhoria da gestão, considerável de melhoria da qualidade das políticas públicas, além de ser um sentido de justiça, porque sem ele a gente não consegue nem acessar os outros direitos. Eu, essa é o que eu queria colocar aqui inicialmente, eu acho que talvez a nossa discussão agora e o debate possam nos permitir esclarecer muito mais pontos que estejam diretamente na linha de interesse de quem está nos assistindo à distância. Acho que vai. Obrigado, Gésio. Acho que você tocou em pontos bastante interessantes. Só reforçando aqui, pessoal, a gente pode ter uma interação, algumas perguntas por meio do chat e também pelo e-mail, que é o e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br para mandar perguntas, mandar comentários. A gente já tem aqui algumas manifestações, alguns comentários bastante interessantes. Tem um comentário aqui já que é muito na linha do que você estava comentando, Gésio, da relação do acesso à informação com a democracia ou pelo menos com a questão atual que a gente vive em termos de democracia no Brasil, que é um certo descrédito, essa colocação que você estava fazendo sobre a desconfiança com relação ao governo, às instituições, um pouco esse sentimento da eficácia dessa interlocução da democracia com a sociedade. No sentido de que, será que essa lei de acesso à informação vai dar conta? Enfim, ela dialoga de que forma com essa questão das instituições e do processo democrático? De que forma a gente consegue ter um diálogo ou uma aproximação a partir da lei de acesso à informação? Seria isso uma resposta para essa situação que a gente encontra? Falta de um pouco de desconfiança em relação às instituições? Como é que isso estaria colocado nesse ponto? Acho que, para começar, essa já é uma questão importante, a relação da democracia com o próprio acesso à informação. Então, acho que já vale a pena um comentário. Já é quase um outro tema, né? Eu diria a você o seguinte, acho que um sinal bastante característico do nosso tempo é esta erosão da credibilidade nas instituições, da democracia representativa, sobretudo. E acho que a lei de acesso à informação, ela abre um canal, ela abre uma janela para que isso ocorra, para que isso ocorra de maneira qualificada. Eu não acho que a lei de acesso à informação, por si, seja a solução. Eu acho que ela abre, ela estimula, ela até força um pouco mais o diálogo de uma instância que nunca quis dialogar com a sociedade. O Estado sempre foi uma instituição fechada no Brasil, onde o Estado sempre manteve uma tradição autoritária. E o fato de ter acabado o regime autoritário civil-militar, vamos destacar, isso não quer dizer que você acabou com aquela cultura autoritária. O Estado continuou fechado do ponto de vista de um Estado que não dá informação. Então, eu diria o seguinte, a lei de acesso à informação, ao permitir o melhor acesso àquilo que se passa dentro do interior dos órgãos públicos, ele pode tornar a sociedade, portanto, mais consciente, mas acredito também, Fernando, que nós temos, devemos nos abrir mais para determinadas iniciativas populares. Então, eu estava vendo outro dia um dado que é extraordinário, dos 50 Estados americanos, em 59 deles se utiliza muito o plebiscito e o referendo. E há Estados, por exemplo, que o Parlamento aprova uma lei, e tem ali 90 dias para fazer coleta de assinaturas, essa percentual oscila muito de Estado para Estado, mas há Estados em que 2% da população pode ir lá e pleitear que o Parlamento submeta aquela lei à apreciação da sociedade. Essas iniciativas de participação popular, elas não só oxigenam a democracia, mas, eu diria, elas sobretudo podem corrigir os equívocos da democracia representativa. Então, acho que a lei de acesso à informação, ela vai nessa linha de criar essa perspectiva. Ela em si, ela não pode resolver, mas se a sociedade adotar, eu acho que ela pode ajudar a resolver os nossos problemas. Então, vou pedir um, acho que é importante essa colocação, vou pedir um comentário aqui da Fernanda, inclusive uma pergunta sobre o município. O Hugo está dizendo o seguinte, que ele é gestor municipal da lei de acesso à informação, e que a demanda hoje por pedidos de informação, ela é baixa, quer dizer, a lei ainda tem uma dificuldade de ser instrumentalizada. Ele está perguntando se isso tem a ver com o descrédito do poder público com relação à implementação da LAR. Bom, o GESES fez um resgate histórico muito interessante sobre a lei de acesso à informação, ele dá um pouco conta de mostrar o quão tardio foi, o quão tardia essa cultura, a chegada dessa cultura do acesso à informação no Brasil. Eu tenho convicção de que a lei de acesso pode ajudar a recuperar a confiança nas instituições, e por quê? O direito à informação, ele já era previsto na Constituição brasileira, a nossa Constituição de 88, mas ele nunca tinha sido regulamentado. A gente não tinha prazos, não tinha procedimentos, a gente não tinha quem eram os responsáveis. E a gente ainda tem um desafio muito grande para os municípios descer ainda mais nas especificações, no detalhe, e regulamentar por meio de decretos. Tem muitos municípios que ainda não fizeram. Mas, ainda assim, a própria lei de acesso já trouxe esses prazos, já trouxe os procedimentos, os municípios já estão obrigados a cumprir. Então, nesse sentido, e é muito interessante, nos fóruns internacionais a gente tem visto isso, se a gente for usar aquela expressão da lei pega, lei não pega, a lei de acesso pegou. Ela pegou, é indiscutível, e o Brasil já é visto. Se a gente foi tão tardio nessa adoção, isso tem uma vantagem, pelo menos, que é já de ter aprendido com as lições dos outros países. Então, tem muitos países, o Chile, o México, que já tem uma experiência na implementação da lei, que estão olhando para o Brasil com muito bons olhos. Eles estão dizendo, olha, vocês já vieram com força. Porque a sociedade que participou desse debate da implementação da lei, que lutou pela implementação da lei, já começou a utilizar, pelo menos assim, o que a gente vê hoje de utilização é a sociedade civil organizada, os movimentos, as organizações que, apesar de ser os que mais usam, ainda não usam como poderiam, não conhecem ainda o suficiente. Jornalistas, né? A gente vê também muitos jornalistas que desacreditavam dos órgãos, não vai responder, vai pela assessoria de imprensa, hoje estão fazendo os pedidos pela lei de acesso à informação. E, no caso do município, por exemplo, os prazos estão 100% cumpridos. A CGU também divulga estatísticas, né? Isso precisa ser cada vez mais qualificado. Porque ele diz o seguinte, as estatísticas da CGU dizem que, vou dizer aproximado agora que eu não tenho esse número, mas 95% das solicitações são atendidas satisfatoriamente. E como é que ele analisa isso satisfatoriamente? Se a pessoa não entrou com recurso. Isso a gente sabe que muitas vezes as pessoas não sabem fazer recurso, ainda não conhecem os procedimentos, que são fáceis, né? Você é como se fazer uma reclamação, só que tem um período, você pode no máximo em 10 dias. Então, a gente ainda não tem, e precisaria ter, uma avaliação mais qualificada de como tem sido a implementação da lei, algum indicador, a gente tem que começar a estudar, né? Avaliar essa implementação de maneira mais qualificada. Por enquanto, a gente tem percepções, e a percepção geral é de que a lei pegou, e a gente tem que tomar cuidado para não ter retrocesso, no sentido de desacreditar, né? De que as respostas estão sendo pró-forma. Porque o importante dessa lei é que ela tem recursos, né? Ela tem procedimentos de recursos. Então, você pode chegar até a terceira instância para um debate. E uma síntese, porque eu achei realmente bem interessante esse resgate histórico que você fez. de fato, né? Assim, a França, o primeiro orçamento que eles publicaram, no fim do século XVIII, já tinha a lei para a publicação do orçamento, né? E aqui a gente não tem. E a gente também não tinha, não está criando ainda essa cultura da accountability, né? Que é a prestação de contas. A gente nem tem tradução para essa palavra. Porque é mais que prestar contas, né? Sim. Como a gente está falando de melhoria de políticas públicas, é assim, uma coisa que eu, uma característica que eu acho que, que se for desenvolvida vai ser muito bom para a nossa democracia, é essa cultura da integridade, do debate de razões, né? De você dizer o porquê ou não que você está fazendo determinada política, a lei e tal, e ter o diálogo. É um diálogo que não é, nenhum diálogo é, né? Unilateral. Mas esse diálogo, ele precisa cada vez mais ter o Estado desenvolvendo e divulgando razões. Verdade. Então, essa cultura da lei vai ajudar nessa radicalização da democracia e da accountability, que a gente vai ter que criar a nossa accountability, né? Só um comentário rápido sobre isso que a Fernanda expressou bem. Essa questão da subutilização da lei, digamos assim, não é uma característica típica nossa. Todos os países do mundo dos quais eu andei lendo sobre isso fazem a mesma queixa. Por isso, Fernando, que... E a Fernanda vem de movimentos sociais, por isso que os movimentos sociais, as ONGs, a imprensa, como ela bem sinalizou, os grupos de defesa de minorias são extremamente importantes na adoção e na utilização da lei. Pelo menos nesse começo, esse pegar da lei tem muito a ver com a adoção dela por esses grupos da sociedade civil organizada. acho que é muito importante. E destaca assim, Fernanda, e aí uma diferença em relação à nossa lei, porque a nossa lei permite o acesso à informação quando ela está concluída. A maior parte dos países também fizeram assim, fez assim. A Suécia e o México permitem... A Suécia, com certeza, o México não tenho certeza, permite o acesso à informação quando ela ainda está em processo de formação. Por quê? Para que o Estadão tenha a oportunidade de interferir enquanto as coisas ainda não estão definitivas. Eu achei uma iniciativa bastante interessante, porque você não faz um diálogo sobre coisas que já, portanto, já estão concluídas, mas você permite o diálogo durante o processo de elaboração de uma lei, por exemplo. Perfeito. Eu acho que esse ponto é bastante interessante. Se a gente tratar ele com aquela questão de ser um mínimo, quer dizer, nada impede também que a gente possa ter uma abertura para tratar de decisões e orientações, informações intermediárias, justamente para permitir esse diálogo. Por isso que além da lei, precisa formar uma cultura da transparência, que interprete a lei a favor da transparência e não contra ela. Ao invés de ficar nos mínimos previstos, então a agenda, a estrutura... não, não. Mas a lei, ela estimula você a pensar pela transparência. Se nós adotarmos esse critério e desenvolvermos essa cultura, acho que até esse problema a gente equaciona. Eu chamo a atenção aqui, então, por um ponto. A questão da transparência, então, ela é uma coisa que permeia o Estado, e desde sempre, o que a lei de acesso à informação está trazendo é justamente um aparato, todo um instrumento, uma proteção... Devolver um direito que foi tirado. Asegurando prazos, assegurando regulamentos, para que isso, de fato, seja efetivo, que não seja só uma diretriz para que isso avance. E, de fato, assim, a gente percebe, eu falei pelos comentários e pela exposição de vocês, que ela tem múltiplos usos. A lei de acesso à informação, ela apoia o direito do cidadão numa demanda individual, ela apoia o controle social, permite o controle social, e acho que eu queria chamar um pouco a discussão justamente com essa questão da política pública. Quer dizer, pensar em avaliação de programas, de fazer um debate político, até na questão eleitoral mesmo, sem ter informação sobre o que está sendo realizado pelo poder público, sem entender direito as políticas, fica mais complicado. Quer dizer, é fundamental para o cidadão ter uma participação até do voto, que esteja informado, esteja com acesso à informação para isso. Nesse sentido, chamar um pouquinho mais essa questão da política pública e a transparência, começar aqui com a Fernanda. Na sua experiência aqui na Prefeitura, é uma pergunta que chegou para a gente, como que os usos da lei de acesso à informação geraram mudança em políticas públicas? Você citou o exemplo da fiscalização do ISS, não sei, mais algum outro exemplo, alguma outra coisa para apontar mais concreto, a gente deixando mais concreto essa questão. Bom, a gente tem toda essa questão da fiscalização que eu citei, e ela é importante porque ela teve um efeito muito gritante, muito marcante. Geralmente as pessoas se preocupam mais com a qualidade, quando você fala em corrupção, as pessoas falam mais, estão pensando nos desvios, naquele que houve nesse caso do ISS, mas quando a gente fala da gestão de como está sendo o gasto, da qualidade daquele gasto, da alocação daqueles recursos, esse debate fica mais em segundo plano. Então isso é importante olhar também com a lei de acesso à informação, você passar a monitorar a qualidade desses gastos também. Além da criação da controladoria, a gente tem uma política muito forte dessa gestão de criação de espaços de diálogo. Então você tem uma iniciativa que está em curso, por exemplo, que é o ciclo de planejamento e orçamento participativo. Então a própria criação desse ciclo, que tem um conselho vinculado, grande, diverso, e tal. A própria criação desse ciclo foi para dizer assim, a gente vai promover e tentar estimular a participação, não só na elaboração do orçamento, que já é uma prática, já é uma determinação legal que aconteça, audiências e tal, mas também no planejamento, na elaboração de metas, na elaboração de objetivos e programas, enfim. Todo esse processo do ciclo de planejamento e orçamento participativo está sendo feito por meio de plataforma virtual, com dados, a execução do programa de metas está sendo divulgada ainda não em tempo real, mas assim, periodicamente vai sendo atualizado pelas equipes das secretarias. Esse é um exemplo de uma política que está transformando não só, ainda é cedo para a gente falar dos impactos no programa de metas em si, mas se a gente falar do próprio processo democrático de como isso está sendo feito, já tem um impacto, um resultado muito evidente. as pessoas estão indo lá e estão propondo prioridades, planos, enfim, de obras, tem uma série de iniciativas lá dentro. Esse é um exemplo. A questão da fiscalização é outra, e aí você pode destacar em outros espaços a questão, a gente tem feito oficinas sobre a lei de acesso à informação, muito focadas assim, as pessoas vão, a gente faz temáticas para reunir pessoas que têm interesses similares, para poder render mais a discussão, mas o objetivo é ensinar a fazer pedidos de informação. E ali a gente vê as pessoas preocupadas em monitorar, por exemplo, a política de moradia, questões muito pontuais dos seus bairros, e das suas realidades. Então, e não conheciam a lei de acesso e ficam surpresas com a possibilidade de fazer esse tipo de pedido. Então, isso também está sendo observado. A possibilidade de você fazer um contato direto e ter respostas efetivamente de questões da sua realidade muito próximas. Esse ponto, às vezes, são questões que, por conta de uma cultura de humanização, dessa transferência, às vezes são questões simples, informações já tão disponíveis, mas que para o cidadão aquilo faz toda a diferença, e ter acesso a ela ajuda muito. A outra pergunta nesse sentido mesmo, para o Jesus, dada a sua experiência como ouvidor, em alguns casos também de manifestações do cidadão, reclamações, a ouvidoria também trata de bastante demandas direto do público, do cidadão. Como você vê que tem gerado mudanças e melhorias em termos de políticas públicas? Exatamente. Bom, eu teria N exemplos, mas o tempo nos exige alguma objetividade. Primeiro, eu acho que o primeiro resultado e o mais importante deles é o aprendizado. Nós conseguimos desenvolver no interior do Estado a cultura de que nós temos a obrigação de dar informações para quem está do lado de fora. E esse também é um aprendizado simples, porque é uma longa cultura de um Estado que se fechou. Agora, concretamente, a ouvidoria, ela é uma coisa bastante reforçada pela lei de acesso à informação. E ela é muito democrática, sobretudo pela sua capacidade de dialogar com o cidadão concreto. O Estado é uma coisa muito grande, o Estado adora falar para o povo. Eu costumo dizer, o problema é que eu não sei onde é que eu encontro o povo, eu não sei o telefone do povo, eu não sei qual é o endereço do povo. Eu só encontro o cidadão concreto, comum, aquele cheiro que tem um buraco na porta da sua casa, que tem um problema concreto para resolver. Eu acho que essa capacidade da ouvidoria, de dialogar direto com o cidadão, é a sua característica mais interessante. Fernando, eu tenho histórias, assim, que vai desde uma senhora que estava em Tóquio assistindo uma palestra sobre a economia paulista e estava desesperada para conseguir um DVD, uma coisa muito simples, um DVD que foi apresentado sobre o Brasil naquele congresso e negaram para ela lá esse DVD. E ela estava lá em Londres, que fazia muitas, atendia muitos investidores interessados em investir no Brasil e ela queria saber como fazia para conseguir ceder. Aliás, foi o Levi que está aqui, faz muito tempo que conseguiu ceder, mandamos para ela. Foi até emocionante a maneira como ela veio nos agradecer. Há uns três meses depois, recebemos um e-mail de dois empresários aqui da Grande São Paulo, dizendo que achava que o CD tinha sido fundamental para que eles fechassem negócio com um grupo de japoneses que, depois que viu o CD, tiveram interesse em conversar com eles. Nós temos coisas simples de vizinhos da secretaria que acham que a violência está muito grande naquela rua onde ele mora e se a câmera da secretaria não podia também filmar um pouquinho mais para lá para pegar e cobrir a rua. Nós temos coisas envolvendo o Estadão que tem uma obra lá no interior, a 600, 700 quilômetros, e que ele desconfia que o material que a empreiteira está usando naquela obra é de má qualidade, ou que dias depois o asfalto afundou e ele nos manda informação em fotografia e a gente pode repassar isso para a área que cuida dos nossos convênios e ir lá e tomar medida para fazer a correção disso. Enfim, eu acho que essa, quando o cidadão percebe que o canal de acesso, de fato, funciona, é sério e responde, sobretudo, eu diria que é uma parceria que você faz com o cidadão na ponta e ele faz de graça um serviço que nós gastaríamos um bom dinheiro para fazer, que é o controle da ação do Estado na ponta. Perfeito. Acho que em termos de transparência ativa, um tema que às vezes aparece, e a Fernanda mencionou, a questão de TI e a gente ter, hoje, governo eletrônico, quer dizer, isso se confunde em termos de transparência ativa? Como vocês estão enxergando, hoje, a questão da obrigatoriedade de estar colocado na lei de acesso à informação com o governo eletrônico? A gente precisa esclarecer um pouquinho esse tema. Bom, você tem dois conceitos que se misturam muito e a gente tem que sempre fazer essa separação. Dados abertos, você não está falando só da abertura de informações, divulgação de informações, você está falando de uma coisa muito específica para um certo público e para uma certa realidade. você tem transparência relacionada à linguagem cidadã. Quando a gente fala de dados abertos, a gente se refere a um tipo de divulgação em termos de formato, de licença, que permite que máquinas possam acessar e usar diretamente aqueles dados. Por que máquinas? Porque a gente sabe hoje que tem os chamados hackers, pessoas muito especialistas em computação, em programação, que podem construir soluções, aplicativos, coisas para celular, para dar um tratamento àqueles dados e uma interpretação, uma forma de consulta, enfim, milhares de possibilidades que a sociedade pode fazer. Esse tipo de disponibilização de dados, ele não atende necessariamente ao cidadão e a cidadã que quer acessar uma informação do poder público, ele é elegível para eles. Então, são duas frentes, duas correntes que têm que correr em paralelo, as duas são igualmente importantes, porque aí não cabe somente ao Estado dar a sua interpretação sobre os fatos, sobre os seus dados. Ele vai dar uma interpretação e eu também sou favorável a que exista uma interpretação do Estado. Porque você tem, de outra ponta, um grupo de dados abertos, de pessoas que defendem isso, que é uma linha, eu diria, um pouco mais liberal, que é de dizer assim, o Estado não tem que fazer a sua interpretação, não tem que ser um intermediário, ele tem simplesmente que dar os dados brutos e a sociedade cuida de fazer as análises, então, por exemplo, gráficos e uma forma de visualização daquilo. Eu acho que o Estado tem sim que fornecer uma interpretação também para esses dados, tanto para se nortear, para fazer as suas políticas, para poder direcionar as suas políticas, quanto para fornecer a versão oficial das suas análises, então, a importância de os governos terem institutos capazes de fazer esse tipo de estudo. Então, você tem dados abertos, você tem o tratamento desses dados por parte do próprio Estado, de fazê-los ficarem amigáveis, e você tem a chamada linguagem cidadã, tem outras formas de chamar isso, mas é nada mais do que tornar um site, um relatório acessível para pessoas que não entendem de linguagem técnica, termos e técnicas. Então, essas questões todas estão no debate hoje, a gente está preocupado com elas, e a questão de governo aberto abarca todas essas preocupações. Então, quando eu mencionei a iniciativa São Paulo Aberta, eu sei que o Estado também tem a iniciativa de governo aberto, isso é internacional, uma parceria para governo aberto. Então, todas essas iniciativas, elas estão tentando integrar as questões de participação de dados abertos, e aí a transparência ativa tem que se preocupar com tudo isso, quando você disponibiliza informação. E não somente jogar lá um repositório de dados, se aquilo realmente não informa. Eu acho que concordo com a Fernanda, queria só acrescentar que há uma relação muito forte de transparência passiva e ativa. Por exemplo, uma informação cuja solicitação se repete por três ou quatro vezes deveria virar transparência ativa e ir direto para o site, por exemplo. A outra coisa com relação aos dados abertos para um público específico, sim. E aí é interessante porque isso cria, inclusive, oportunidades de negócios. Ou seja, o dado, o setor público tradicionalmente adorou publicar PDF. E aquele PDF não permite nem a cópia. Quer dizer, quando se fala de publicar dado aberto, é publicar um dado num software que não seja proprietário, que seja um software aberto, software livre, por exemplo, que outra máquina possa ler e que se possa manipular esses dados sem necessariamente ter que redigitá-los. Um exemplo disso, se você colocar lá na internet para onde foi o meu dinheiro, você vai achar um cidadão que desenvolveu um software que está acoplado lá no portal do governo aberto, que fica puxando os dados do portal do governo aberto. E ele organizou o orçamento do estado de São Paulo com uma outra lógica, muito mais na linguagem cidadã que a Fernanda se refere aqui. O orçamento é uma coisa muito chata de se ler, muito pesada de se ler. Então, você vai lá e clica, ele coloca lá, você pode escolher por região, por setor do governo. Então, veja, é a informação de base que o governo deu que permitiu a ele empreender. E veja, isso é serviço público, mas que não é prestado pelo estado. Mas o estado, ao disponibilizar a informação, permitiu que um cidadão pudesse começar a prestar serviços para outros cidadãos. Então, eu acho que uma das coisas que a lei da acesso à informação, que o governo aberto, o governo eletrônico, ele permite, e que o estado precisa fazer mais isso, é tornar-se também um animador dessa colaboração coletiva. O estado não só é um prestador de serviços, mas também é um colaborador. No mais, eu estou de acordo com a Fernanda, acho que você tem que publicar o dado bruto, e o estado pode publicar também informações que estejam numa linguagem mais acessível a toda a população, até para que se possa fazer a comparação entre aquilo que um agente independente interpretou e o que o estado interpretou. Perfeito. Esse ponto da linguagem, é uma questão realmente que aparece bastante de ter uma certa linguagem fechada, com conceitos e termos do estado que isso dificulta bastante. Então, como tornar isso, de fato, acessível? É tornar, não um conjunto de dados, mas, de fato, uma informação que é útil, que possa servir para o cidadão. Tem um ponto aqui que a gente já conversou, inclusive já mencionou bastante, mas o pessoal está perguntando também, como é que está a questão da documentação, da gestão documental, dos arquivos, como é que vocês veem isso hoje dentro desse debate da transferência passiva e ativa? Acho que vale a pena comentar como é que está a organização disso no estado, no município. Bom, no município, de novo, a situação que a gente encontrou, ela é delicada. Você tem uns gargalos muito importantes na gestão documental. O desafio do município de São Paulo, como de outros municípios, em outros locais, é tornar os processos cada vez menos, tirar o papel da jogada, ter cada vez menos papel, tornar cada vez os processos mais eletrônicos, digitalizados, enfim. Então, esse processo está em curso hoje, de reduzir a quantidade de papel e de... Ao fazer isso, você é obrigado a criar formas e sistemas de organização dos dados, de integrar os dados de todas as secretarias, então, os processos, os documentos, então, todos os documentos emitidos nos órgãos estarem integrados no sistema. Hoje, isso não acontece... Existem sistemas, mas ainda que precisam ser reformulados ou que ainda não atendem essa integração, essa redução de papel. Sistemas que ainda são muito ligados ao papel também, tem o sistema que você tem que imprimir. Então, hoje, a gente está nesse momento de reformular, não é uma iniciativa nem da controladoria, né? A Secretaria de Planejamento tem um papel muito importante nisso. E... Mas, de novo, o resgato também, o debate da lei de acesso à informação, você não tem como fazer uma boa política de acesso à informação dar respostas satisfatórias se você não tiver esse background aí, esse pano de fundo de uma política de arquivo muito forte. Veja que, na minha fala, eu mencionei que, em 1794, a França fez uma lei sobre organização de arquivo público. Se a informação não estiver organizada, o Estado não consegue dar informação. E eu insisto nisso. Muitas vezes, a informação não é mandada para o cidadão, porque o Estado não sabe onde está aquela informação. Então, organizar os arquivos... E veja que, na nossa linguagem, a gente chama de arquivo o lugar onde você guarda documentos, o lugar que chama-se de arquivo morto. Quer dizer, nada mais falso. Então, o Estado de São Paulo tem muita coisa ainda a se fazer, mas o Estado tem uma política de gestão documental instituída no governo Covas, que vem sendo continuada, e uma das áreas, que eu diria, talvez mais modernas do governo é o nosso arquivo público. Ali em Santana é um prédio moderníssimo, pessoal qualificado. A Ieda acabou de fazer um trabalho extraordinário sobre o arquivo SIC. Agora, nós ainda temos um problema, Fernando, que é da cultura do que é um documento, que é um outro aspecto. Então, por exemplo, o discurso que um secretário faz na sua posse, hoje é apenas um discurso, daqui a 50 anos será um documento em que um pesquisador pode se interessar em saber quais eram os temas que um secretário de planejamento tratava na sua posse 60 anos atrás. Essa cultura de armazenar a informação para o futuro, acho que nós ainda não desenvolvemos. Nós temos dificuldade para estabelecer esse fluxo. como eu diria. São Paulo tem hoje um sistema de arquivo público moderno, dizer que não temos que digitalizar muita coisa. Ele tem, sobretudo, uma política em manuais de gestão de documentos, que eu acho que tem facilitado muito para nós a aplicação da Lei de Acesso à Informação. Só um adendo, acho que a questão dos documentos, ela se coloca, ela já é dos anos 90, essa política de arquivo, mas eu acho que mais do que nunca ela está muito atual, ela se coloca muito forte porque você tem com as tecnologias uma necessidade muito forte de se comunicar com o cidadão em blogs, você começa a criar hot sites que chamam blogs, começa a ter uma política mais difusa de comunicação, não centralizar tudo num portal. Até esse termo portal já está em desuso, está caindo em desuso, porque hoje você tem plataformas que agregam vários canais e páginas. Com isso, você tem um risco grande de você se perder na gestão dessas informações. Então, você tem o blog do Conselho da Subprefeitura X, e lá eles guardam as datas, os arquivos que usaram lá. Então, acho que a situação que a gente tem hoje coloca mais forte essa questão da necessidade de ter uma boa gestão documental e a gente precisa olhar com cuidado para isso, porque eu sou completamente a favor dessa proliferação de canais, mas eles têm que estar integrados e eles têm que fazer parte de uma política mais cuidadosa de gestão documental. Eu tenho uma pergunta aqui justamente sobre esse ponto. como é que é a relação hoje da lei de acesso à informação, dessa transparência ativa, com as redes sociais, com as novas mídias? Como é que vocês estão vendo hoje essa questão? Porque comunicação passou a ser uma questão muito importante e, como você também mencionou, a informação, essa questão de ter uma igualdade, pelo menos uma paridade de informação é importante do ponto de vista de organização da vida política e de tudo. e a comunicação nessas novas mídias, o estado que estava todo fechado, agora tem uma outra inserção e tem um canal de comunicação que é muito dinâmico, muito rápido. Como é que vocês têm... Então, podem enxergar um pouquinho a questão da lei de acesso à informação aí. A Fernanda já começou a fazer uns comentários aqui. Acho que dá para continuar um pouco. Eu diria que você tem uma diversidade de iniciativas acontecendo no país, com as redes municipais, estaduais e a própria experiência do governo federal. Você ainda não tem um entendimento consolidado sobre uma política de redes sociais governamental. É uma fonte oficial, não deixa de ser. Mas, ao mesmo tempo, os políticos, os representantes, têm os seus twitters, facebook pessoais, onde eles fazem declarações e isso tem que ser tratado também como fontes oficiais. São pessoas públicas, representantes de casa. Enfim, isso tem que ser muito bem cuidado. Não existe um entendimento consolidado. Mas, você tem casos mais ousados. Tem a Prefeitura Municipal de Curitiba que está fazendo muito sucesso no Facebook porque resolveu se aproximar da linguagem de cidadão, mas, principalmente, de jovens que usam aquelas redes sociais. A iniciativa é muito louvável. Mas, até que ponto eles estão realmente se preocupando com a informação que está sendo transmitida ali? Aqui, no mesmo caso, em São Paulo. Recentemente, criou uma página no Facebook. Eu acho que tem uma tendência, não só de São Paulo, mas de outros municípios grandes, de resistirem à adoção desses canais justamente pela dificuldade que é de dar um tratamento institucional para eles. Então, você tem lá um ESIC, um canal de solicitação oficial que tem um monte, que tem prazos, que tem um pessoal já treinado, capacitado para responder. E você tem um Facebook, geralmente assessoria de imprensa, que não se conversam e que dão respostas ali e que tratam aquilo de outra maneira. Então, o momento que a gente vive é de consolidar esse entendimento das redes sociais como canais oficiais oficiais e também de procurar, já que são canais oficiais, alternativas livres, não proprietárias de ferramentas para fazer esse diálogo com o cidadão. Hoje você tem alternativas ao Facebook, ao Twitter, para você poder fazer esse contato. Eu acho que é para nós um desafio ainda a utilização das redes sociais. Nós chegamos a ter um Facebook na ouvidoria e aí, por ocasião de uma eleição, tivemos que fechar o Facebook porque o Tribunal Eleitoral entendeu que aquilo era propaganda eleitoral. Recentemente, há umas três semanas atrás, quase que até a ouvidoria saiu do ar porque tudo havia virado propaganda eleitoral. Então, eu diria que essa é uma dificuldade concreta. Outra dificuldade, e aí nós temos um colega chamado Álvaro Gregório que pontua sempre isso, as redes sociais e a sociedade caminham na velocidade digital. O governo ainda é analógico. Então, o governo tem muita dificuldade para caminhar nas redes sociais na velocidade que as coisas acontecem ali, porque há todo um suporte burocrático por trás e que tem lá ainda uma série de formalidades burocráticas. Então, você consegue até estar na rede social como uma espécie de um animador de uma discussão, mas no sentido de fornecer a informação institucionalizada, oficial, é muito difícil ainda para qualquer governo atuar nessa velocidade. Por essa questão que há uma defasagem entre a velocidade da sociedade e a velocidade dos governos ainda. Mas, na Secretaria tem um grupo que é coordenado pelo Roberto Agune, tem um grupo de inovação em governo, e o pessoal que estuda muito isso, esse pessoal participou da origem do Poupa Tempo, do Portal do Governo Agune, que ainda vai ter uma homenagem que ele merece no sentido de... E estamos refletindo sobre isso, mas eu acho que esse é o principal desafio. O que está por trás, que dá suporte àquilo que a comunicação se faz na rede social para não ficar também apenas um... Como animador, acho que é interessante. Hoje, mas o governo ainda não consegue funcionar na velocidade das redes sociais. Perfeito. É um desafio, né? É um desafio. Acho que está um desafio colocado para todo mundo. Tem uma pergunta aqui que é quase anterior, mas acho que é importante para quem está assistindo a gente e entender um pouquinho melhor para quem não está muito claro ainda. Basicamente, para vocês falarem um pouquinho, no município e no estado também, como é que está essa questão do serviço, do sistema? Como é que está a lógica de serviço do SIC, da Transparenciativa? Contar um pouquinho como é que está organizado, como é que acessa, onde é, falar o básico aqui para quem ainda não conhece, como é que faz o pedido de informação, onde estão as coisas. Tá. Bom, no município de São Paulo você tem um sistema eletrônico de pedidos de informação. A lei diz que você pode fazer pedidos pela forma física ou pelo meio eletrônico. Das duas maneiras, a prefeitura tem que emitir um protocolo de atendimento. Então, se ela vai lá no órgão público, ela vai protocolar um pedido, o funcionário vai redigir a pergunta que ela está fazendo no sistema eletrônico, vai mostrar para ela, vai conferir e vai emitir o protocolo para ela poder acompanhar depois a resposta. Se optar por fazer de forma eletrônica, você tem o portal da transparência, então, transparência.prefeitura.sp.gov.br Lá você tem o botão acesso à informação que tem toda a explicação, não passa o endereço direto que é e-sic.prefeitura, porque ali tem, no endereço que eu falei, tem todo um tutorial de como fazer, se a pessoa sentir necessidade de primeiro acesso. É um cadastro muito simples, tem lá os campos obrigatórios de nome e um documento, mas o restante são informações para fins estatísticos, para a gente entender quem que solicita, mas não são campos obrigatórios. Cadastro muito simples, você solicita. O Jesus falou um pouco sobre como é que funciona no estado, para quem você recorre. Você fez um pedido de informação. O órgão vai ter 20 dias para responder. Se em 20 dias ele não responder, ou se responder e você não ficar satisfeito com a resposta, que geralmente ele responde, mas você pode não, ou ele indefere, você não está satisfeito, você recorre. Aí você tem 10 dias para fazer esse recurso. É um botão no sistema, muito fácil. Ele vai abrir só quando terminar esse, quando o órgão responder, ou quando terminar esse prazo, ele vai abrir para você fazer um recurso e vai ficar disponível por 10 dias. Depois desses 10 dias, o órgão vai ter 5 dias para responder o recurso. No caso da prefeitura, o primeiro recurso já é da autoridade máxima daquele órgão. Aí vamos supor que o órgão não aceitou o secretário de uma pasta, por exemplo, continua indeferindo o recurso. Você vai para a segunda instância, que é a controladoria do município. A controladoria vai dar um parecer. Em caso de indeferimento, de novo, a terceira instância, sempre com 10 dias e 5 dias de resposta, a terceira é uma comissão municipal de acesso à informação, composta por secretários municipais, que vai analisar o pedido e ela acabou de ser instalada, já tivemos poucos recursos que chegaram a essa instância. e aí vai analisar e dar a resposta. Funciona com base na lei de acesso, mas cada município determina responsáveis e suas instâncias. No caso do município, a controladoria tem uma página no Facebook que divulga iniciativas como essas oficinas que eu falei sobre a lei de acesso. tem a página da prefeitura, prefeitura.sp.gov.br, onde você tem lá a controladoria entre as secretarias. Você pode acessar a página da controladoria e ver também quais são as formações, as atividades sobre o acesso à informação. O processo no estado é bastante parecido também. Então, o cidadão pode comparecer pessoalmente, Alameda Jaú 389, 4 andar. Se tiver dificuldade, a gente apoia, ajuda, formular o pedido. Pode mandar uma carta para esse mesmo endereço que nós atendemos também. Pode mandar um e-mail para o sicspdr.sp.gov.br. Eu faço, como a Fernanda, recomendo que se use o formular eletrônico do SIC, www.sic.sp.gov.br, por causa do tutorial. Porque a lei brasileira, a lei federal e o decreto estadual 50.052, ele admite, ele não exige que você justifique o pedido de informação, mas ele exige, ele não admite o anonimato. Ele exige que você se identifique e ofereça o número de um documento válido, que pode ser o RG ou o CPF. Nosso também formulário tem várias outras informações que são solicitadas. As duas únicas informações obrigatórias são essas, o nome e o documento. Eu peço, como a Fernanda, que o cidadão preencha também o formulário completo, porque nós vamos formando estatísticas e perfis, e isso nos ajuda a melhorar a nossa transparência ativa. Quanto mais a gente pode segmentar a informação, mas se ele não tiver, não quiser fornecer essas informações, não há problema, a gente precisa fornecer o documento, o número de documento e o nome. O processo é o mesmo, você vai pedir a informação, temos 20 dias para responder. Quando essa informação requer uma pesquisa mais aprofundada, a gente pode pedir uma prorrogação por mais de até 10 dias, justificando o motivo dessa prorrogação. Não respondendo passado o prazo, ou respondendo de maneira que ele considerou inadequada, ele pode entrar com recurso no próprio órgão. Então, o primeiro recurso para o superior hierárquico de quem negou a informação, quem não deu a informação adequada. A segunda instância, a Corregedoria Geral de Administração, o Gustavo Úngaro, o Levi, tem lá a equipe de procuradores. E terceira instância, o Conselho Estadual de Transparência, que é composta por membros do Governo do Estado de São Paulo e membros da sociedade civil. Ele pode pedir tanto recorrer daquela informação que foi inadequada, quanto uma informação que eventualmente esteja colocada sob sigilo, ele pode pleitear a desclassificação da informação do condição de sigilo. Também é tudo bastante simples, enfim, pedir informação está bem fácil da Prefeitura e aqui no Governo do Estado de São Paulo. Perfeito. Legal para deixar mais claro. Aí, como a própria Fernanda tinha mencionado, a gente tem os catálogos de sistema de base de dados, quer dizer, a parte de informação daquilo que o Estado possui como base de dados, informações que podem ser acessíveis para o cidadão, que de fora ele nem sabe que existe. Então, o catálogo cumpre essa função, acho que é uma questão importante aí também. E todos os órgãos, inclusive a Administração Indireta, tem que ter algumas informações básicas. Ah, desculpe, Fernando. Então, no caso do Governo do Estado, em cada órgão do Governo que você entrar, você vai ver a determinação da lei, você vai ver com destaque lá a sigla SIC. Então, clicou ali, você vai ser levado para a página central do SIC, vai abrir o formulário letrano, você vai fazendo as escolhas. Ele é bem simples de usar. E acho que... Queria até puxar um pouquinho essa questão, em termos de política pública mesmo, essa relação com a lei de acesso à informação, essa iniciativa da Prefeitura, que acho que é replicável para todos os órgãos públicos, de você trazer mais informações sobre aqueles órgãos que participam da gestão das políticas, que é justamente os conselhos, enfim, outros órgãos colegiados. Quer dizer, você... O que está estruturando? O que está por base dessa tentativa aí de informar? Essa foi uma iniciativa que surgiu, teve um comitê, agora é um comitê, começou como um grupo de trabalho, para criar uma política de participação social. Existe uma... A Secretaria Municipal de Direitos Humanos, ela tem essa incumbência, essa atribuição de fazer uma... de criar uma política, ela criou um GT para constituir essa política, e a controladoria nesse GT ficou responsável por pensar em diretrizes de transparência para essa política, de ferramentas digitais, novas formas de participação. Nesse GT, a gente começou a avaliar... Primeiro, o próprio GT teve um esforço imenso de reunir informações sobre os órgãos existentes, os órgãos colegiados, comissões, conselhos, outros mecanismos de participação, existentes na Prefeitura. São mais de 30 conselhos, são milhares de conselheiros, então... E tem os conselhos em equipamentos, em parques, conselhos gestores... Então, é uma dificuldade que a própria Prefeitura não tinha se consolidado. Então... Imagina para o cidadão, então, participar de todas essas possibilidades de intervenção na cidade, se ele não tem informações básicas sobre onde ele vai acompanhar a reunião, quando as reuniões acontecem, quem são os membros daquele conselho, a composição, como participar... Então, a gente criou um modelo lá na... na controladoria com a Secretaria de Direitos Humanos, um modelo para todas as secretarias colocarem essas informações, e agora essa portaria que padronizou, né, como é que elas... como é que isso tem que ser atendido, deu um prazo para a implantação que é de 60 dias. Então, em 60 dias, todos os órgãos públicos têm que reunir informações sobre a participação. e também o botão lá de acesso à informação com outras... outras informações, além das que já estão na... na lei de acesso, né. Então, ela surgiu... essa... essa história surgiu com... com uma política de participação. Por isso que eu falei que... que é tão fundamental o acesso à informação para a participação, né, um próprio grupo de trabalho que estava criando uma política percebeu que... que sem essa... essas informações não tinha como levar adiante uma política de... de participação, né. Acho que esse aspecto é bastante importante porque, de fato, a gente precisa até conhecer, né, o estado, conhecer onde são os instrumentos já disponíveis, né, aquilo que a gente tem de... de controle social, e também de participação, né, para... isso precisa estar disponível, né, hoje em dia, estar disponível na internet é fundamental para o básico, o mínimo, né. a gente até pode avançar mais em termos de... de disponibilizar outros tipos de informação, mas para ter uma representação mesmo, até em termos dos conselheiros, da... enfim, é importante que isso esteja divulgado e eu acho que é... em termos de iniciativa, acho que é uma iniciativa muito... muito interessante, né, nessa... nessa temática aí. É... Eu queria... Bom, a gente já está com o tempo aqui esgotado, é... e a gente... gostaria de reservar um monitinho para... para considerações finais de vocês, mas já agradecer a gente de mão que acho que foi... bastante rico aqui a nossa conversa, a gente conseguiu trocar em vários pontos interessantes aqui. Vou passar a palavra para a Fernanda para a gente ir fechando. Tá, legal. É... Então, mais uma vez, agradecer o... o... o debate, e dizer assim, que como desafio que fica, né, eu coloco... é... a necessidade de a gente avaliar essas políticas e começar a... a entender melhor... a própria... apropriação da... da lei de acesso pelos cidadãos e começar a avançar mais na implantação. Então, a necessidade de fazer estudos, de qualificar essas avaliações, é... e os desafios que eu já tinha colocado lá no começo também, né. Então, a gente tá num momento que... a lei de acesso vai... tem essa capacidade de resgatar a confiança do... do cidadão nas instituições... e... e felizmente essa lei tá pegando... e agora a gente tem que... essa... esse próprio tema de hoje, que é... a melhoria das políticas públicas, precisa ser melhor estudado. o impacto da lei de acesso... a gente tá debatendo aqui... o que... as nossas percepções... o que a gente já tem visto... mas a gente precisa de... de avaliar melhor... qual... qual é... qual é o... qual é o real impacto... que a transparência... os dados têm... nas políticas públicas, né. A gente tem algum... alguns resultados já visíveis... mas precisa aprofundar esse debate... então a iniciativa é super bem-vinda... e... eu fico à disposição também... para contato lá no... no site da controladoria tem... o telefone... as pessoas podem me encontrar por lá. Também quero agradecer... o convite... Fernando e Rodrigo... e... hoje pela manhã... eu estive em Santo André... tenho reservado as quartas-feiras... para atender demandas... ter uma demanda razoável... de pedidos de palestras... de conversas sobre transparência... e controle social do estado... o que me parece... se já ser uma grande mudança na sociedade... viu Fernanda... então... hoje pela manhã... eu estive em Santo André... a ouvidoria independente de Santo André... completou 15 anos... e... nós estamos conversando... então... combinamos com José Luiz... nós vamos criar ali um... um... trabalhar para a criação de um... de uma espécie... um fórum regional de ouvidorias ali... estamos fazendo isso na ABO... é... o que eu queria deixar como mensagem final... para quem nos assiste... é que há uma cultura... ou há um grupo generoso... de funcionários públicos hoje... que apostam nessa cultura da transparência... e que é fundamental... que haja uma parceria com o cidadão... para que isso possa se consolidar... e... e aí eu acho que o investimento é esse... nós discutirmos isso entre... nas estruturas públicas... mas sobretudo... eu acho que ouvidoria... e lei de acesso à informação... ela pega mesmo... quando a sociedade adota... exige e utiliza... para resolver os seus problemas... acho que é louvável a atitude de vocês... eu estou à disposição de vocês também... muito obrigado pela oportunidade... Obrigado... a gente que agradece aqui... a presença dos dois... agradecemos também... aos nossos espectadores aqui... quem participou... com as perguntas... quero dizer que o nosso ciclo de encontros... também continua na próxima semana... no dia 3... também no mesmo horário... às 14h30... tratando do tema... do controle social... e a transferência... nos grandes... eventos esportivos... que a gente vai ter como... debatedores desse encontro... o professor José Renato de Campos... da EACHE... da USP... e também o... o... o corredor Mário Porto... aqui da... da administração estadual... queria agradecer então... a... quem esteve conosco... nesse encontro... e dizer que... esse ciclo continua... o debate continua... sobre essas questões... e dois anos... da Lei de Acesso à Informação... e... temos muito ainda... para... para avançar... e debater sobre esses temas... né... Obrigado... e vamos... ficar aí... para a próxima semana... continuando o nosso debate...